Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer mais uma versão de mingau de aveia e dessa vez esse é um mingau mais nutritivo, porque eu vou acrescentar flocos de quinoa. Eu tenho aqui 250 ml de leite, 3 colheres de sopa de aveia em flocos, não é aquela aveia com floco inteiro, mas não pode ser aquele flocos fino, se não derrete demais, não dá nenhuma textura no mingau. 2 colheres de sopa de quinoa, 1 colher e meia de açúcar mascavo, que dá um sabor a mais, e além disso eu vou variar um pouco, muitas vezes eu uso pau de canela, hoje eu vou usar um anis estelado e elevar tudo ao fogo. É interessante mexer durante todo o processo, não demora muito, para que o amido vá se soltando e encorpando o mingau. Quando começar a ferver, continue mexendo por uns 30 segundos, não precisa de muito mais do que isso não. E é claro que eu não vou resistir, vou colocar um pouquinho de canela por cima. Eu já experimentei e acho que pode ser apenas uma colher de sopa da quinoa, porque ela sobressaiu muito neste mingau. Eu ainda gosto mais do mingau com só aveia em flocos. Eu espero que vocês tenham gostado, é uma ideia nutritiva, para deixar esse mingau mais nutritivo. Embora eu ainda goste mais do mingau só com flocos de aveia.